Tchau! Ó, vou dar uma saidinha! Cuida da bebê e dê comida pra ela! Entendido! Tchau! Então, bebê, o que a gente vai fazer? Não, eu sou pra criança, eu sou adulto! Pode ver os vídeos que eu vou fazer coisas de adulto! Agora eu vou me maquinar! Mua! 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 Fiquei bonitona! Mua! Impressionante! Olá! Tudo bem! Cuidando da minha irmãzinha! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. I love you. It's the time I'd like to stay a while Do you remember what I said last time we met? Oi! Ué, cadê a Ju? Que boa, ajudante! If I close up a time, I'll show you what In my small mouth, I'll show you what Yeah, check out the new Genochi podcast How about us at the top of the pages?